Sabe quando a sua fita de guidão está toda arrebentada já na hora de trocar, mas você não quer levar a sua bike até a loja deixar lá às vezes um, dois dias só para trocar a fita? Então fica nesse vídeo que hoje a gente vai trocar a fita de guidão e eu vou mostrar para vocês como é simples, fácil e rápido trocar uma fita de guidão. Bom, a fita que eu vou usar aqui é uma fita da Force mas você pode escolher a fita que você quiser, da marca que você quiser tem vários tipos de fita diferentes, tem as mais macias, tem as mais durinhas, tem umas que parecem couro então isso vai muito de marca, vai muito de modelo e cada um tem preferência por um tipo de fita. Bom, a maioria das fitas ela vem aqui com uma colinha, tipo uma dupla face para você ir colando ela aqui no guidão e também para ela não fazer enrolando conforme você for passando. e a gente vai começar a passar a fita de baixo para cima se a gente começar ao contrário dá certo também só que por causa do jeito que a gente segura no guidão a pegada ela vai ter um desgaste muito mais rápido então é sempre melhor passar ela de baixo para cima e eu vou começar aqui para vocês verem como é que começa a passar a fita. Então você vai colocar ela aqui e deixar a ponta dela mais ou menos a metade, um pouquinho menos da metade para fora para depois dar o acabamento com a tampinha e enrolar ela aqui você pode colocar mais ou menos na metade na metade da fita você passa outra volta eu gosto de deixar ela mais apertadinha que é para depois ela não soltar então eu vou passando ela um pouco mais apertada bom essa fita que eu comprei ela não tem aqui a a parte que a gente coloca a aqui, tem umas fitas que vem um pedacinho para você colocar aqui e ficar mais fácil você já passa direto depois por cima e essa aqui não tem então eu vou ensinar para vocês a técnica de cruzar a fita para tampar a haste aqui onde segura o STI e também para ficar bonitinho o acabamento para isso você vai pegar aqui na parte de dentro está vendo a fita passando por dentro você vai subir passar ela aqui por cima do STI do trocador passa aqui por dentro e depois você já cruza ela para cima outra vez como se fosse um X e já passa aqui outra vez subindo fazendo isso usando essa técnica aqui vai ficar assim ó totalmente tampado e aí é só você continuar você pega aqui e continua a passar a fita aqui eu já estou prestes a finalizar eu já trouxe a minha fita até perto de onde começa a engrossar o meu guidão e aqui é onde eu vou dar o acabamento da fita agora eu vou pegar aqui mais ou menos na direção que eu quero fazer um cortezinho na diagonal para dar o acabamento por último você vai dar o acabamento com a fita colou aqui está pronto e voltar a capa do STI no lugar agora eu vou fazer o outro lado bom agora para finalizar agora para finalizar só colocar a tampinha vou colocar da Bontrager mesmo não vou colocar da Force e é isso está pronto fita passada é isso aí galera, um vídeozinho hoje sobre mecânica básica aí para vocês que gostam de mexer na bike não querem morrer na mão de mecânico uma coisa simples de fazer uma fita de guidão para trocar rápido, fácil coisa de meia horinha você que não tem prática consegue fazer e se livrar aí de deixar a bike no mecânico então se você gostou desse vídeo deixe seu like curte, compartilha e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo